Logotipo O Boticário Frasco da fragrância Glamour Secrets Black Intense Envolto em um tecido rendado Mulher usa um vestido preto de renda Tão marcante que dá pra sentir No ar, na voz Passa a mão pelo vestido Textura no olhar Glamour Secrets Black Intense Revele toda a sua intensidade Borrifa a fragrância no pescoço Glamour é o Boticário Glamour Secrets Black Intense